Eu sei que esses jogos são durante a semana porque o meu pai não tá presente, tá no quartel. Então eu fico escutando um jogo, um rádio desse tamanho, com aquele olho verde, com a mamãe. E aí o locutor, acho que era Pedro Luiz, da Rádio Tupi, O Brasil não está em seus melhores dias. Aí a mamãe com a mão gelada pegava, O Brasil não está em seus melhores dias. Aí tem uma série de coisas bonitas pra caramba. O Brasil começou jogando com Didi e Dino. Não tava usito ainda. E aí não é preciso dois Didis em campo, porque o Dino era um Didi, cara. O Dino era brilhante. Gilmar de Sordi, do São Paulo. Bellini, do Vasco. Orlando, do Vasco. Newton Santos. Dino Sani, do São Paulo. Didi, Dino Sani e Didi, cara. Ninguém precisa de dois maestros. Você precisa, sim, de um maestro e um Spala, que é o primeiro violino. E esse é o Zito. Ele foi mexendo no time. Mas não pensem que o Pelé era reserva. Ele devia estar machucado. O Pelé já tinha sido chamado de rei pelo Nelson Rodrigues no ano anterior. O Garrin e o Chapitonês quiseram poupar da Áustria e da Inglaterra, que ripam, e botou contra a União Soviética, que passava por, e era, disciplinada, camarada, né? Agora, sim, a numeração dos caras é estranhíssima, cara. Gilmar, três. Bellini, dois. Didi, seis. Que é oito, mas essa lista é seis. O mais estranho é Mané, onze. E Zagalo, sete. É aleatório. Vavá, vinte. Zito, dezenove. Orlando, quinze. E a coincidência máxima, porque Deus é como é, Pelé, dez. E a coincidência máxima, porque Deus é como é, A coincidência máxima, porque Deus é como é,